Música Pois bem, creio que ou existia alguma informação privilegiada ali ou conseguiram adentrar em alguma janela, alguma questão assim, né? E certo é que conseguiram acessar e surpreender os moradores. Como é que foi a ação da polícia para poder prender esse indivíduo? Pois bem, logo após esse roubo aí, né, de bastante gravidade, as viaturas Tático Móveis foram acionadas pelo comandante de companhia e recebendo informações, né, que talvez um indivíduo de nome Jefferson, morador da rua Tucumã, poderia estar envolvido nessa situação, né? Depois dessa informação, a gente montou a operação local. Assim que chegamos ao local, no portão ali da residência dele, os cachorros começaram a latir, né, que despertou esses criminosos e começaram já a invadir, né, pulando os muros ali, cercas, invadir residências vizinhas. A gente realizou o cerco, né, em todo o perímetro ali e conseguimos, realmente, localizar todos os quatro autores, né, princípio, os quatro que foram, que praticaram essa ação durante a madrugada, bem como apreender as duas armas utilizadas nesse roubo e também recuperar praticamente quase todos os materiais que foram subtraídos, né? E, princípio, as vítimas reconheceram tanto os autores como algumas roupas, né, que os pertencem, bem como as roupas utilizadas nesse delito. Entendente, os quatro estavam na mesma casa? Sim, a princípio, os quatro estavam na casa desse indivíduo, o nome Jefferson, né, que é realmente, é, é, é um indivíduo que vem praticando crimes aí de alta periculosidade. Todos os quatro ali são, realmente, é, perigosos. Informações que eles também cometem roubos, né, envolvidos a, é, roubos a caixa eletrônico e demais crimes na região. E, mas durante, é, o assalto, assim, em relação à dinâmica, é, os três entravam na casa, como que é que foi? Sim, todos os quatro, né, todos os quatro, é, estavam participando desse crime lá, é, é, durante a madrugada. Tá, não, não.